Olá, meus queridos, minhas queridas, a paz do Senhor Jesus. Já parou pra pensar, pra meditar? Grandes coisas fez o Senhor por mim, por você e por toda a nossa família. Grandes coisas o Senhor tem feito no dia a dia. Grandes coisas o Senhor tem colocado em nossas mãos muitas vitórias, muitas conquistas. Sabe por quê? Ele não desistiu de você. Ele é fiel, Ele é o nosso companheiro do dia a dia. O Espírito Santo tem nos confortado, tem nos consolado. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu consolo, pelo teu abraço. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é aquele que morreu na cruz por mim, por você, pra nos dar vida, pra nos dar saúde, pra nos dar conquista. E em breve vai vir buscar tua igreja. E em breve nós iremos morar ali nas mansões celestiais. Se você não aceitou Jesus, aceite. É o melhor caminho pra salvação eterna. Jesus te ama. Não desista. Ele é fiel. Fica a dica. Fica a dica.